Música 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 E o braço é a liberdade que a gente vai virar! Ai! E a marco só, só o solito! E o que está o boliche? E o que está o boliche? E o que está o maluco? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 1, 2, 3, 1 1, 2, 3 1, 2, 1 e no bigger não mais abacu que las motíneas vão sair hoje e na escritura vai chegando hoje e no bigger não mais aceleram e na escritura vai chegando hoje Indig resemble! E então você irá mais as sorpresas vamos te dar a seguir por favor Vamos, vamos todos juntos A mim não me gusta seu desejo, pois não me gusta seu destino Eu sim me gusta seu destino Agora A mim não me gusta seu destino A mim não me gusta seu desejo, pois A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL